Apesar dos participantes, temos o prazer de anunciar a entrada dos panelistas para este evento. Bom, este nosso evento vai compreender três momentos. O primeiro momento é relacionado às considerações iniciais, no qual queremos ver a apresentação do programa. O segundo momento está relacionado com palestras subordinadas aos temas, será que Jesus é Deus? E o segundo tema será, será que Espírito Santo é Deus? E no final teremos as considerações finais, onde teremos as intervenções do anfitrião, assim como daquilo que é responsável pela caravana vital. Antes, porém, gostaria de me apresentar. O meu nome é Mahmoud Omar. Eu farei a moderação deste diálogo interreligioso até o final, inshá-Allah. E em seguida passo a apresentar aqueles que são os panelistas. Começando pelo meu lado esquerdo para o direito. Aqui temos o maulano Hassan Yusuf. Em seguida temos o Chefe Abdurrahman Ben Saeed. O terceiro é o Chefe Abubakar Abad. E por último temos o maulano Hassan Yusuf. Bom, após esta apresentação dos panelistas, convido o maulano Hassan Yusuf para efetuar uma breve recitação do Sagrado Alcorão. Boa tarde a todos os irmãos. Irmãos da mesma fé, assim como irmãos humanos. A'udhub-e-la-hi-mina-shaytanir-ra-jeem. A'udhub-e-la-hi-mina-shaytanir-ra-jeem. Salve-se. 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 para este diálogo interreligioso, conforme o próprio nome diz, diálogo interreligioso. Na verdade, o que se pretende não é, portanto, dizer que esta religião é isto ou aquela religião aqui, portanto, o que se pretende é que haja uma interação entre os muçulmanos e o cristão, portanto, há muitos muçulmanos que nem tão pouco conhecem a religião cristã, mas também há muitos cristãos que também não conhecem a religião muçulmana. Portanto, esta é uma oportunidade também de troca de experiência e permitir com que os não muçulmanos também possam compreender o que é o islam. Muitas das vezes as pessoas até têm uma interpretação muito errada em relação ao islam, como também o muçulmano em algum momento pode não perceber um e outro aspecto do cristianismo. Eu acredito que este encontro, na presença aqui dos nossos estimados painelistas, estou a falar aqui da equipe da caravana do Dawa, liderada pelo chefe Amdor Romain, que é nosso filho aqui da província de Tete, que tem se destacado muito nos últimos momentos, os irmãos que têm estado constantemente a pesquisar no YouTube, provavelmente já se depararam com a personalidade do chefe Amdor Romain e dos seus colegas aqui, painelistas também, e que de facto têm estado a fazer essa interação com as outras religiões no sentido positivo. naturalmente que nós todos devemos consolidar a paz, portanto, uma forma de consolidar a paz parte das igrejas. Se as igrejas não têm um entendimento do que vai acontecer, naturalmente os governantes também terão dificuldade de poder avançar na sua governação. Então, sendo, portanto, cristãos, muçulmanos, portanto, envolvidos no processo de reconciliação, portanto, acredito eu que diálogos desta natureza, desta dimensão, são bem-vindos à nossa província e o que nós, de facto, pretendemos é que cada um sinta essa vontade. E queria pedir aos irmãos, não fizéssemos canares, portanto, que em algum momento possa deixar-nos mal, portanto, durante o diálogo que vai aqui acontecer. Naturalmente que durante a palestra pode-se sustentar dúvidas. Cada um é livre de colocar a sua pergunta. Os irmãos das igrejas que estão aqui do lado, que alguns até os conhecem, que sintam-se à vontade, vão apresentar as questões. Há muito que se fala do islamismo. Uns dizem que é uma religião de terrorismo, ou uma igreja disso, daquilo. Então, eu penso que esta é uma oportunidade para cada um dizer aquilo que deve dizer. É natural, sinto-me também um bocado de mal, porque noto que não é o número que nós esperávamos dos nossos irmãos das igrejas. Mas acredito que, tratando-se de um domingo, pode ser que a mensagem não tenha lá chegado muito bem, mas também tratando-se de um domingo, acredito que alguns ainda estão nas igrejas. Mas o objetivo mesmo, depois da palestra, é que cada um sinta essa vontade e consiga trazer as questões que acha melhor. Então, afinal de contas, muçulmanos e cristãos devem conviver, devem ter uma convivência pacífica. Se nós formos observar, mesmo no historial, nosso aqui de Moçambique, primeiro tanto chegaram os árabes de Moçambique, até que Moçambique confunde-se, tanto com a sua própria nomenclatura com o islam. Se formos verificar a palavra Moçambique, é proveniente da palavra, do nome Moussa ibn Bik. Portanto, Moussa ibn Bik, geralmente quando a gente estuda a história de Moçambique, diz Moussa al-Bik, mas na verdade não é Moussa al-Bik. Portanto, o al aqui é do ibn, ibn Bik, significa Moussa filho de Bik. Então, daí, portanto, nasce Moçambique. Então, significa que a religião islâmica é uma religião que tem as suas raízes muito antigas aqui em Moçambique. O cristianismo também, tanto vem das várias petições que foram feitas até Moçambique. Então, são duas religiões bastante destacadas aqui em Moçambique que devem conviver de uma maneira pacífica e cada uma transmitir os desconhecimentos que tem a outra. E tendo em conta que há liberdade também de prática da religião e tal como também de absorver a religião que ele quer. A nossa legislação é Moçambique. Não veda ninguém para escolher a religião que melhor quiser. Então, não vou prolongar muito, se não agradecer pela oportunidade que me foi concedida. E mais uma vez dizer a todos, a todos aqui que devem se sentir à vontade e no fim da palestra que poderemos aqui ouvir, cada um coloque as questões livremente e penso que estamos aqui entre irmãos. Mais uma vez, a paz esteja convosco. Obrigado. Escutamos aqui a intervenção do Maulana Osman a respeito daquilo que tem a ver connosco com este evento. Então, seguimento aqui que é o nosso programa. Cabe a mim a contextualização deste evento. Bom, primeiro, amparo-me em Allah contra o Satanás, o Amal Suá. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Louvado seja Allah, o Senhor do Universo, aquele que nos proporcionou este momento para dialogarmos em torno das religiões. Dizá a gente chegue a um termo comum, conforme ouvimos da recitação do Sagrado Antônio. Este evento tem como tema a trindade na visão islâmica. Este tema foi escolhido para esclarecer sobre o islâmica, no que concerne a questão de divindade de Jesus, a questão de divindade do Espírito Santo, porque mesmo até incluindo muçulmanos, quando este tema foi proposto, pensaram que é uma provocação para outra crença. Mas, digo-vos, caros participantes, que o Alcorão é o único livro sagrado, o único livro sagrado, reitero, que contém a palavra trindade de forma direta, ou de forma literal. Por outro lado, outras confissões religiosas, como o caso do cristianismo, existe um versículo lá, que deduz-se que está relacionado com a trindade. Neste contexto, este evento tem como objetivo fundamental apresentar o ponto de vista do islâmico que conserva a trindade, visando promover um clima de entendimento, tolerância e paz e um bem-estar social e espiritual na sociedade, conforme está plasmado no número 4 do artigo 12º da Constituição da República de Moçambique. A convite da comunidade islâmica, a caravana de Down, veio para abordar o tema que me fiz referência, com vista a esclarecer e também fazer com que as pessoas sigam aquilo que é a crença correta para com Deus. Tendo em conta que o painel que está aqui à frente, são totalmente muçulmanos, e o islâmico é uma religião que incentiva a promoção de uma sociedade de pluralismo, pluralismo digo, tolerância e cultura de paz, conforme também está estatuído na linha GQ, do daquilo que é a Constituição da República no seu artigo 11º. Bom, tendo em conta esses aspectos, para criar um equilíbrio, nós vamos dar prioridade aos questões, naquilo que é o diálogo. Então, se alguns aspectos que forem aqui apresentados não concordarem, naturalmente, eles terão prioridade para refutar na base dos versículos bíblicos, e se também tiverem alguma referência geocorânicas, é bem-vindo. Retiramos aqui paz, harmonia, sintam-se à vontade. Bom, este evento é um evento que constitui o marco histórico ainda na cidade de Tete, acreditamos nós, e acreditamos que saímos deste encontro com um entendimento em relação àquilo que é a verdade. Conforme diz a Bíblia no João 8, 32, conhecerás a verdade, e a verdade te libertará. Também o Al-Quran fala, no capítulo 17, que Termino esta contextualização, e sem mais delongas, eu passo a palavra para o Chefe Abubakar, a padre, que vai nos abordar o subtermo, será que Jesus é Deus? Para aqueles irmãos que não são muçulmanos, sintam-se cumprimentados, boa tarde. Depois de louvarmos e agradecermos a Allah, subhanahu wa ta'ala, mandarmos bênção para o nosso querido profeta Muhammad, salallahu alaihi wa sallam, para os seus homólogos, a sua família, aos seus companheiros, que Allah, subhanahu wa ta'ala, mantenha eles no grau onde Ele pretender, e inclua nós no grupo desses que são queridos e louvados de Allah, subhanahu wa ta'ala, até a nossa última respiração. O meu tema é acerca da divindade de Jesus. Será que Jesus é Deus? Será que os muçulmanos levam, tomam Jesus ou a personalidade de Jesus como divino ou como Deus? Então, esse é o tema. Mas, antes disso, o capítulo 3, versículo 61, Allah, subhanahu wa ta'ala, diz, Se existir ambiguidade, se existir dúvida na sociedade, nas pessoas ou nas criaturas de Deus, Se existir essa dúvida, no que diz respeito às leis divinas, no que diz respeito à religião islâmica, no que diz respeito aos passos diários dos muçulmanos, faculte árabe, que chame a essas pessoas, convoque essas pessoas. Para o quê? Convocar essas pessoas num recinto como esse, numa aglomeração qualquer, num agrupamento, num gabinete, qualquer lugar onde vocês vão combinar, para proteger-nos a nossa pessoa e a vossa pessoa, que significa o convidado, assim a pessoa também que é o anfitrião que vai convocar, também ter a dignidade de expor a parte dele, de querer fazer chegar a parte dele. E também, de acordo com os artigos que estavam sendo citados aqui, além disso, nós devemos agradecer o nosso governo. O governo moçambicano é um governo tão mente, é um governo tão fácil de entender artigos religiosos. Veja só, é um dos únicos, quer dizer, um país onde as religiões, as igrejas, diariamente estão a construir. Onde todos os dias estão a entrar profetas, até os nomes já estão a passar na mente dos outros profetas, entre eles já não se conhecem. Todos os dias estão a entrar profetas, todos os dias estão a entrar religiões, e os muçulmanos também não estão atrás, estão a construir com facilidade mescritas, esse é o nosso governo. Com a minha experiência, ou com a experiência pessoal, Angola, aqui perto, Angola, perto de Moçambique, um país que está bem que fala português, está aí, sem facilidade, de promover ou de propagar a religião islâmica. Mas nós aqui, temos essa facilidade. Está aí o hijab. Estão aí outras coisas. Brevemente, inshallah, as nossas irmãs, as nossas esposas, vão tirar aquela foto, no bem, com o hijab, inshallah, com o governo. O bocado aqui é o governo. Quer dizer, é um governo tão fácil, com mente, só queria chegar nesse ponto. Que nós damos uma facilidade com esses artigos que o governo até liberta a nós para termos expressão. Quer dizer, para não nos expressarmos com facilidade. É por isso que estamos aqui. Então, o governo deu essa oportunidade. E Allah, subhanahu wa ta'ala, já tinha deus, que se encontre para debruçarem acerca das vossas leis. As leis islâmicas, as leis cristais, as leis judaicas, vamos falar delas. Atenção. De acordo com o versículo, com o capítulo do João, capítulo 8, versículo 32, que o irmão mencionou, de que o objetivo é de nós angariarmos, é de nós verificarmos, é de nós apanharmos a veracidade onde está, a verdade onde está, e seguirmos. Mas, se a pessoa trazer a falsidade, no seio dessa conversa, será amaldiçoada, de acordo com o versículo, de acordo com a lei divina. Outro objetivo, os muçulmanos são ensinados, se você encontrar uma pessoa que não professa a sua religião islâmica, assim como outra religião, não pode insultar, não pode destenhar, não pode desprezar essa pessoa, não pode desonrar essa pessoa, porque era um muçulmano. porque foi a sub-bola, porque essa pessoa vai insultar Allah. Assim como, no primeiro terceiro, capítulo 5, versículo 20 até 22, nós, ou os outros irmãos, ou a Bíblia ensina, que nós, não podemos desprezar, as profecias, de outras religiões. Se chega, um cristão, chega um não-muçulmano, chega um judeu, chega um próprio muçulmano, deve escutar, depois de ver que ela, essa pessoa, não está a trazer, boa mensagem, e eu tenho uma refletação, tenho um versículo contra ele, então, daí você vai preparar-se, para, estar contra os versículos. É aquilo que se diz, que depois terá liberdade, de refutar, aquilo que vai se falar. Hoje, eu não vou falar, acerca da existência de Deus, porque ninguém, 99% das criaturas de Deus, todos acreditam, na existência de Deus. Menos de 1%, dentre essas pessoas, não tem problema. Só veja, vou dar um exemplo, a provar a existência de Deus, cerca daquelas pessoas, que foram célebres, famosas no mundo, e nós conhecemos, dentre elas, é o, Charles Delance. O Charles Delance, é o homem, que alegava, a teoria da evolução, que viveu, em 1847, até 1882. Esse homem, da evolução, diz o seguinte, jamais, neguei, a existência de Deus. Essa mesma pessoa, diz que Deus existe, acredita. Ok, vamos falar, do homem, da corrente elétrica, conhecemos por Ampere, é o homem, que existiu, em 1775, vem morrer, em 1836. essa pessoa, esse cientista, esse homem, diz, Deus é grande. Quando ele viu, a flexibilidade, o que, a flexibilidade, daquilo que ele inventou, ele começou a meditar, que emissões? Então, ele descobriu, que lá, existe um criador, existe um superior, que eu. Então, ele também acredita, na existência de Deus. Vamos, no Isaac Newton. Isaac Newton, quando viu, a belíssima, quer dizer, a beleza do universo, ele chegou, a uma conclusão, de que, esse universo, esse mundo, essa terra, essas coisas, não podem existir, à toa. Existe lá, um criador superior, que eu. Porque, esses cientistas, já ligavam, a ser aquele Deus. Então, não vamos falar, acerca de Deus. Mesmo, o Ibrahim, ali será por será, quando chegou, na sua sociedade, de acordo, com o capítulo, 21, versículo 52, até 56, capítulo 21, 52, até 56, encontrou, a sua comunidade, adorar ídolos. O seu pai, estupia, que ídolo, fazia ídolo, e depois, adorava o mesmo ídolo. Ele, quando viu, esse movimento, ele disse, não, não é possível, não é possível, esse ser Deus. E, de acordo, com o capítulo 6, versículo 76, até 79, Allah, subhanahu wa ta'ala, narra, a fé, do Ibrahim, ari, sra. ari, sra. Falaam, maajenna, ari, leil, uraga, kaukaban, kala, hada, rabbi. Quando Ibrahim, ari, sra. viu, estrela, disse, acho que Deus dele é esse. Quando desaparece a estrela, disse, não é possível, Deus não pode desaparecer. Um dia desses, também, viu a lua, naquela escuridão noturna, viu a lua brilhar, disse, não, hada, rabbi, esse aqui é Deus. Depois de desaparecer aquela lua, disse, não é possível, Deus não pode desaparecer. Depois de amanheceu, padam, maajenna, shamsa, laazina, tancara, hada, rabbi, hada, akbar. Viu o sol e disse, não é possível, esse aqui é o máximo, esse aqui é o Deus superior. Ele, quando viu o sol desaparecer, na noite, na escuridão noturna, ele disse, não é possível, o Deus não pode desaparecer. É daqui, onde sai a mentalidade dos muçulmanos. Deus, quem? Quem é esse Deus? Será que é aquele Deus que desaparece? Ou aquele Deus que tem? Quem é esse Deus? Daí, chega, será que os muçulmanos tomam Jesus como Deus? Com essa mentalidade, as pessoas foram pensando, quem é Deus? Quem é Deus? Então, antes chegou, o capítulo 9, versículo 31, As pessoas foram pensando, quem é Deus? Quem é Deus? Então, as mentalidades, foram, noutros momentos, ou noutras pessoas, como diz o João, capítulo 12, versículo 43, que as pessoas foram amando, que as palavras das pessoas, de outras criaturas, foram escutando, a eloquência de outras criaturas, de outros profetas, assim como existem eloquentes profetas, no nosso dia a dia, e nós, pela nossa fraqueza, pelo nosso fraco, é uma fraca fé, estamos escutando, essas palestras, esses eloquentes, cheio de profetas, e esses profetas, o que é que nos fazem? Fazemos, aquilo que Jeremias 23, versículo 27, diz o quê? acabamos esquecendo, o caminho, o reto de Deus, acabamos esquecendo, o foco da criação, acabamos esquecendo, por que Deus nos fez? E, como é que vamos fazer? Adoramos ídolos, adoramos pessoas, adoramos as nossas, mentalidades, e aquele versículo, que eu citei, capítulo 9, versículo 31, e as pessoas, até chegaram ao ponto, de adorar o próprio Jesus, é aqui onde sai, o problema, por que que os muçulmanos, não adoram Jesus? Não acreditaram em Jesus, como Deus? E por que que algumas pessoas, não muçulmanas, adoram o próprio Jesus? Por que isso? Então, é daí onde sai, essa discussão, ou essa troca de experiência, aqui não estamos, para fazer valer, a nossa religião, estamos, para só, querermos, entendermos, dos nossos irmãos, qual é a prova, naquilo que estão a ligar, porque os muçulmanos, estão a ligar, outra coisa, que Jesus, não é Deus, meus irmãos, por que é desses, que um de esquecimento, que citemos em Jeremias, capítulo 23, versículo 27, as pessoas, acabaram esquecendo Deus, acabaram esquecendo, a mentalidade, o objetivo da criação, o que que aconteceu? Aconteceu, que os budistas, foram adorar o Buda, persas, foram adorar o Mitra, egípcios, foram adorar, adorar José, Faraão, depois, gregos, foram adorar Baco, Babilônico, foram adorar Bahá, depois, em diálogos, até adoram Cés, até adoram Vaca, até adoram a própria mulher, esses são diálogos, isso estamos a viver hoje, não precisa amanhã, está a se viver hoje, acima de tudo, os árabes não ficaram de trás, começaram a adorar o quê? Lat, depois adoram o quê? Nasra, Yaguta, Yaguta, até o próprio Caaba, tinha 365 ídolos, por dia adoravam um ídolo, essa era a mentalidade, por as pessoas, terem esquecido o fogo, da criação, por que que fomos criados? E, por a inocência, de outras pessoas, de acordo com João 12, 43, então, as pessoas, foram sendo, começaram a pescar, começaram a pescar, pela inocência, de algumas criaturas, e perderam o rumo, perderam a mentalidade, perderam a sã, mentalidade, e começaram a adorar, essa coisa, o profeta, o Alhamdulillah, chegou, e encontrou, os árabes, estavam mergulhados, nessa vertente, nessa fé, nessa mentalidade, de adorar ídolos, ele começou, a meditar, será que Deus, é esse ídolo? Ele saia, às vezes, para uma localidade, chamado lá, e ia lá, meditar, será que Deus, é esse ídolo? Que, às vezes, os árabes, até exageravam, faz, levavam, 365 tábaras, formavam, em ídolo, por dia, levaram uma tábara, comia, até 365 dias, o último dia, era uma tábara, já, Deus acabou, tem que fazer mais, esse era a fé, era a mentalidade, era o fogo, eram as pessoas, que se esqueceram de Deus, então, Deus foi enviando, que profetas, acima de profetas, a recordar, chegou o profeta, Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, como o último, o que que ele disse? depois, de Allah subhanahu wa ta'ala, fazer, baler ele, ou entender ele, de que, de acordo com o capítulo, de acordo com o capítulo 31, versículo 30, Allah subhanahu wa ta'ala, disse a ele, todos esses ídolos, todos esses caminhos, que vocês estão a levar, essas coisas, que vocês estão a adorar, são falsidades, não são coisas divinas, não é aquilo, que Deus, orientou a nós, para adorarmos, Allah é que é merecedor, da adoração, Allah é que merece, ser adorado, daí, o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, quando recebeu, esse capítulo 31, versículo 30, chegou na sua sociedade, na sua comunidade, na sua família, e ensinou, três coisas, aos muçulmanos, aquela comunidade, árabe, aquela comunidade, que adorava, aqueles ídolos, quais são, essas três coisas? Tauhid al-Rububiyah, Tauhid al-Uluhiyah, Tauhid al-Assimah, wasifat, Tauhid al-Rububiyah, o que é? O profeta, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, depois de saber, que Deus é que merece, ser adorado, ele ensinou, às pessoas, que Deus, é que é, poderoso, o máximo, poder, superior, incomparável, pertence a Deus, se Deus quiser, pode destruir, isso aqui, ninguém vai questionar, esse aqui é Deus, se Deus pretender, ou decidir, pode trazer, adornar aqui, pode trazer, vai queixar aonde, esse aqui é Deus, Tauhid al-Rububiyah, depois, pode ensinar, Tauhid al-Uluhiyah, merecedor de adoração, quem merece ser adorado? O único Deus, esses ídolos, estão cheios, do que é, no Ka'aba, aí, nessa casa de Allah, ou nesse lugar, ou na sua casa, essas coisas, que vocês estão adorando, além de Allah, todas são falacidades, merecedor de adoração, é Allah, depois foi ensinar, Tauhid al-Asmaq, o Asifat, foi ensinar, que Allah fala, mas falar de Allah, não é como a minha forma, ou o meu falar, foi ensinar, que Allah, também tem mal, mas não é como minha parte, ou como o meu membro, então, foi ensinado, as pessoas, essas qualidades, a desigualidade completa, entre, Deus, e criatura, e daí, onde sai também, outra, outra prova aqui, se Jesus tinha a mão, como é que é possível, Jesus ser Deus, e a mão dele, era como minha, se Jesus conseguia, reparar, conseguia andar, e aqui estamos a aprender, Tauhid, Asimã, ou Asifat, a desigualidade completa, que Deus, é incomparável, Deus, não há, coisa não há igual, a Deus, ninguém pode comparar, a sua pessoa, com Deus, por causa desse movimento, o profeta, Sallallahu alaihi wa sallam, ficou em marca, 13 anos, a ensinar as pessoas, que Deus, é único, Deus, é que merece ser adorado, Deus, é incomparável, e daí, de acordo com, Isaías, capítulo 45, versículo 6, Isaías, 45, versículo 6, diz que, Deus, é que é criador, Deus, é incomparável, e Ele, é único, Tauhid, Lugia, Tauhid, Rububia, Tauhid, Lugia, Tauhid, Asma'u Asifat, Isaías, 45, 6, daí, o profeta, Sallallahu alaihi wa sallam, ensinou uma coisa a nós, veja só, Lugia, nafif, ima, ali, atum, illallah, nafasadada, capítulo 21, versículo 22, imaginem um país, dois presidentes, nós estamos a dizer que, Jesus, é, vamos dizer, é Deus, Deus Filho, porque tem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, Jesus é Deus Filho, imagina num país, dois presidentes, outro presidente está a dizer, você fica de pé, outro está a dizer, não, esse tem que ser tal, outro está a dizer, hoje devemos viver, hoje não, hoje não podeis viver, qual é o desastre que vai acontecer? Isso não é mentalidade, isso não é mentalidade humana, não é a natureza, só de um ser humano, porque o ser humano, se tivéssemos, dois deuses, dois presidentes, duas, duas lideranças, as coisas, não andam de acordo, com a mentalidade sã, por isso que, o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, veio ensinar a nós, a tawhid al-rububia, e acima, aliás, a tawhid al-rububia, a tawhid al-rububia, a tawhid al-asmaq al-asbaq, a unicidade de Allah, subhanahu wa ta'ala, acima de tudo, a Bíblia, de acordo com, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 20, diz o seguinte, e aquela pessoa, que aparecer, a discordar, a ensinar, a profetizar, outras coisas, que não são divinas, será condenada, aquela pessoa, que aparecer, e diz, ou vai nos dizer, que não, Jesus é Deus sim, então, que traga a prova, e acima de tudo, saiba, se não ser, uma prova, concreta, será condenada, meus irmãos, eu vou terminar, a descrever, as qualidades de Jesus, para o muçulmano, refutar, ou negar, ou provar, que Jesus, não é Deus, com essas qualidades, nós vamos entender, que Jesus, de acordo com a fé, dos muçulmanos, não toma ele, como filho divino, não toma ele, como Deus, não toma ele, na parte da trindade, Jesus não entra, Jesus, de acordo com a fé, estática, é profeta, de Allah, é mensageiro, de Allah, mas, se você traz, a segunda parte, ou a terceira parte, dizendo que Jesus, é Deus, veja, essas qualidades, que vamos discutir, juntos, a primeira qualidade, é, Jesus, está falando da Bíblia, de acordo, com os versículos, Jesus, é filho de José, outra, outra parte, Jesus, é filho de Davi, outra parte, Jesus, é filho de Maria, outra parte, Jesus, é filho de Deus, o mesmo filho, tem quatro pais, filho de José, filho de Davi, filho de Maria, filho de Deus, esse filho aqui, pode estar, podem ser seus pais, não há problema, mas, a questão é, se não estamos a ligar, ele a ser divino, ser Deus, antes de ele nascer, quem governava o mundo, essa é a primeira questão, se ele é Deus, antes de ele nascer, quem era Deus, então, de acordo com Mateus, capítulo 22, versículo 41, 43, estamos a falar, dessa filiação, uma das filiações, e também, Jesus tinha, irmãos, Jesus tinha, mãe, de acordo com Mateus, capítulo 12, versículo 46, Marcos, capítulo 6, versículo 3, Jesus tinha irmãos, um Deus, que tem irmãos, não sei, mas, a fé islâmica, diz, capítulo, 112, versículo 1, até no fim, Allah é o único, incomparável, e também, não consegue superar, nas suas qualidades, até no fim, então, esse é que é, Deus dos muçulmanos, não é aquele, que alegam, porque, tem qualidade, de ser filho, de ter família, outra qualidade, Deus, ninguém, ouviu, Deus é invisível, vamos lá ver, de acordo com Êxodo 33, versículo 20, capítulo 33, versículo 20, João, capítulo 1, versículo 8, diz, que Deus é invisível, vamos lá ver, se Jesus, é invisível, ou não, vamos, nesse versículo, também, o porão diz, que Deus, é invisível, se os nossos irmãos, ou outras pessoas, dizem que Jesus, era Deus, e uma das qualidades, de Deus, é ser invisível, o que, que vamos dizer, acerca de João, capítulo 6, versículo 2, onde, algumas pessoas, conseguiam ver Jesus, conseguiam falar com Jesus, chamavam ele, para fazer alguns milagres, e outro, capítulo, Marcos, capítulo 14, versículo 44, até 45, onde, o traidor, a pessoa, que vendeu Jesus, para ser crucificado, foi, beijou, para beijar, é preciso ver, então, se, Jesus, foi invisível, é esse, Jesus, que estamos, alegando, ser Deus, ou existe outro, as tantas aqui, nós queremos entender aqui, se são dois, Jesus, ou eu mesmo, se for aquele, aquele Jesus, que os muçulmanos, alegam em ser muçulmanos, ou em ser profetas de Allah, ou em ser mensageiros de Allah, não tem qualidade, de ser Deus, outra, outra qualidade, nunca ouvimos, a voz de Deus, nunca se ouviu, a voz de Deus, de acordo com João, capítulo 5, versículo 37, a voz de Deus, ninguém ouviu, vamos ver, no Mateus, capítulo 10, versículo 2, Jesus, às vezes, falava com seus discípulos, conversava com seus discípulos, os discípulos, só conversavam com ele, ou Jesus, conversava com os discípulos, será que não ouvia nada? Então, se for mesmo Jesus, dos muçulmanos, não é. Outra qualidade, diz o seguinte, Marcos, capítulo 14, versículo 45, aí estamos a provar, que Jesus falava com seus discípulos, Marcos, capítulo 14, versículo 41, também Jesus falava com seus discípulos, primeiro Timóteo, ou primeiro Timóteo, capítulo 6, versículo 16, diz que Deus é imortal, Deus não morre, e nós aprendemos do Coran, que Deus também é imortal, no Coran, o livro de Músculma, também diz a mesma coisa, que Deus não vai morrer, agora, aqui o Romano, Romano, capítulo 5, versículo 6, e Mateus, capítulo 27, versículo 50, diz o seguinte, que Deus, aliás, diz o seguinte, que Jesus morreu, Mateus 27, 50, Romano 5, 6, diz que Jesus morreu, agora, queremos saber, se esse Jesus que morreu, é esse Jesus, Jesus que alegra ao ser, Deus é o outro Jesus, então, a ambiguidade está aqui, outra qualidade, que nós vamos aprender, de Jesus, e prová-los, é que Ele não era Deus, Jesus, a qualidade, Deus é, quer dizer, Deus não morre, e nós já aprendemos isso, Leir, Allah subhanahu wa ta'ala, diz que no surat, que é no capítulo 2, versículo 255, diz, Mas aqui vem uma coisa, no mar, nos capítulos 4, versículo 37 até 38, Jesus estava a caminhar, com seus discípulos, com seus companheiros, no mar, na água, então, no barco, Jesus cansou, ficou cansado, começou a descansar, e começou a dormir, os seus discípulos, e os seus companheiros, apareceram, mestre, mestre, senhor, senhor, estamos a pedir a acordar, porque o barco está a afundar, é esse mesmo Jesus, que é Deus, enquanto ali aprendemos, que uma das qualidades, de Deus, é de, de Deus ser incomparável, Deus, de acordo com, Sábios, capítulo 89, versículo 6 até 16, Deus é incomparável, e de acordo, com a Coral, capítulo 42, versículo 11 até 12, lê-se a capítulo, e chefe, uma voz de Sábio Mário, Allah é incomparável, e concede, captar todas as coisas, vamos lá, aqui, refletir juntos, quando, Jesus, chega, em Mateus, capítulo 26, versículo 37 até 38, ele diz, que Jesus é fraco, estava aflito, e acima de tudo, no João, capítulo 11, versículo 35, Jesus, é o que? Estava chorando, esse Deus, que está chorando, está chorando por quê? Porque, o choro, tem sinais, de você ser fraco, ou incompetente, de alguma coisa, esse Deus, que nós vamos levar, como divino, essa é a amiguridade, dos muçulmanos, e também, no Daniel, capítulo 4, versículo 35, Deus, não é questionado, não é perguntado, ninguém vai questionar, ninguém vai perguntar, tudo o que Deus faz, ninguém vai questionar, porquê que você trouxe o Senhor? Ah, porquê que você trouxe o Senhor? Ninguém vai questionar, a Deus, e acima de tudo, no sábado, capítulo 115, versículo 3, Deus faz tudo, e veja o Al-Qur'á, no capítulo 5, versículo 116, Allah, subhanahu wa ta'ala, vai questionar Jesus, no dia do julgamento, a'an ta'kulta linnas, ita'kiduni, wa'ummiya ilaheim, min-duni ilaheim, porquê Jesus fica aqui, você que disse, as pessoas para adorarem assim, no mundo, ele, ali vai, quer dizer, vai existir um susto nele, e vai dizer, subhanahu wa ta'ala, não existe isso, não vale a isso, no fim do versículo 10, ma'abutu labum illa ma'amartana, eu não disse a eles, a não ser aquilo que você mandou, no Al-Qur'á, capítulo 19, versículo 30, diz, im-me-adul-lá, eu sou servo de Allah, o que que Jesus foi dito, com Deus, quando Ele disse, eu não disse a eles, a não ser aquilo que você mandou, o que que Jesus disse a essas pessoas, Mateus 4, versículo 10, Marcos 10, versículo 18, João 17, 3, Marcos 17, Marcos 12, versículo 29, 1 Timóteo, versículo, ou capítulo 2, versículo 5, é isso que Jesus disse, aquelas pessoas, que estavam naquele momento, o que é isso? Diz, lá, il-lá, a insalação, que não existe merecedor de adoração, exceto um e único Deus, e eu sou enviado de Deus, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, João 17, 3, está em Marcos 12, 29, diz que não existe merecedor de adoração, exceto um e único Deus, e eu sou enviado de Deus, vou terminar, com Mateus 15, 9, onde Jesus reclama, diz que vão me adorar, eles estão a negar, por que que estão a me adorar? Agora, sim, algumas entidades, algumas pessoas, levam a Jesus como Deus, e o João, aliás, o Mateus 15, 9, diz que por que que vocês estão a me adorar? Jesus está a negar, por que que vocês estão a me adorar? Então, onde é que nós vamos? Fico ou termino com essa questão? Como estava a dizer, o moderador e a minha pessoa, que isso não é para confrontarmos, isso é para trazermos um diálogo, porque às vezes aparece, aquela coisa, esses muçulmanos, nós também, esses cristãos, esses que estamos a contar, é oportunidade, de apresentarmos as provas, por que que Jesus, é tomado como Deus? Será que é o mesmo Deus, aliás, será que é o mesmo Jesus, ou é outro Jesus? Porque o muçulmano, a fé deles, é de Jesus, ser, mensageiro, e profeta, de Allah, o salallahu al-rahi wa s-si-dra, ma-ma-d-ma-ra-ra-li, escutamos aqui, aquilo que é a palestra, relacionado com a atividade de Jesus, que foi apresentada, por Chefe Abubakar Apadre, Chefe Abubakar Apadre, na sua intervenção, ele fez, ou seja, apresentou alguns argumentos, referentes, à irrefutabilidade, da existência de Deus, fazendo menção, algumas, personalidades célebres, na história da humanidade, que, também, não, refutaram, a existência de Deus, e ele deu exemplo, de Isaac Newton, deu exemplo, de Charles Darwin, deu exemplo, de Ampere, e muitos outros, incluindo, até, profetas, como foi o caso, de Ibrahim, ou Abraão. Abubakar Apadre, apresentou, o posicionamento, do islam, em relação, a pessoa, de Jesus, que é paz, e esteja, sobre ele, e fez referência, naturalmente, de qualidades, de Deus, que não partilha, com nenhum ser. Examinou, a personalidade, de Jesus, que a paz, esteja com ele, examinou, a ele, comparando, ou seja, examinou, com as qualidades, de Deus, baseando-se, naturalmente, nas escrituras, sagradas, nomeadamente, a Bíblia, e o Algorão, e, destas, abordagens, do chefe, Abubakar Apadre, concluiu, que, Jesus, não passa, mais do que, um mensageiro de Deus, e tem, qualidades, humanas. Dá um seguimento, aqui, o que é o nosso programa, vou convidar, o chefe, Abubakar Apadre, o chefe, Abdu'l-Rahman, do Zahidi, para abordarmos, sobre, o tema, será que, Espírito Santo, é Deus? Sim, diga. A paz do Senhor. É, quer dizer, falamos, aí, o assunto, de Deus, em nome de Jesus, em Deus. Agora, queremos, para o Espírito Santo, como é que vamos, debater, a situação? Bom, de acordo com o orador, aqui, ou o palestrante, ele vai ser muito breve, o que vocês devem fazer, é, anotar, os aspectos, e nós criamos, um espaço, de um debate conjunto, não sei se, lembra-se, quando eu estive, apresentar, o programa, eu disse, que seriam apresentadas, duas palestras, e depois, abria-se um espaço, para debate, obrigado. Muito certo. Na'mad, vou-nos-salli-alá, a-rasul-li-he-l-carim, em ma-da'ad, salamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuhu. Irmãos, cristãos, a paz do Senhor, eu sou filho da casa, por isso que, aos dirigentes cristãos, que se encontram mesmo em frente, eu vou descer, para ir os saudar, apertar a mão. Muito boa tarde, senhoras e pastoras, obrigado, muito boa tarde, muito boa tarde, muito boa tarde, boa tarde, muito boa tarde, sinto-os a vontade. tem pastora, tem pastora, qual pastora? Pastora, tem pastora, boa tarde, pastora, como está? Muito obrigado. Certo. Bom filho de casa, sempre respeita os mais velhos. Muito certo. bom, sou de pet, natural de mutarara, estou em Maputo, há algum tempão, mas, como filho de casa, tinha que voltar para casa. Por isso, peço a todos, os que não são, da religião islâmica, para se sentirem, à vontade, porque nós todos, somos moçambicanos, acima de tudo, mesmo aqueles, que não são moçambicanos, estão no território, moçambicano, como seres humanos, somos todos irmãos. Por isso, não há motivos de medo, e não há motivos de receio, pois, o que nós queremos aqui, dialogar, ou o que estamos a dialogar, é exatamente, para chegarmos a um termo comum. Qual é este termo comum? De reconhecermos, as qualidades, de Deus, aquele Deus, que nos trouxe, para este mundo. Por isso, o meu tema, vai ser, totalmente breve, pois, eu quero escutar mais, dos pastores, que aqui foram convidados, queremos dar mais espaço, aos pastores, que aqui foram convidados, que é para, podermos ouvir, o posicionamento deles, a respeito dos sub-temas, que aqui serão abordados. respeitados irmãos, o Islam, conforme disse, Morana Osman, que o Islam, tem sido uma religião, conotada, tem sido uma religião, classificada como, a religião, dos anticristos, de pessoas, que não acreditam, em Cristo, de pessoas, que não gostam, de Cristo, de pessoas, que desonram, a Cristo, e é por causa, disto, que, algumas pessoas, não muçulmanas, não gostam, dos muçulmanos, e é por causa, disto, que existe, muito preconceito, no seio, daqueles, que não são muçulmanos, para com o muçulmano, razão pela qual, que este tipo, de diálogo, vai nos ajudar, a fortalecer, vai nos ajudar, a criar o amor, dentro dos nossos, corações, e vai nos ajudar, a entendermos, vai nos ajudar, a criarmos, um mútuo entendimento, que é para o muçulmano, saber o que se fala, dentro do cristianismo, e para os cristãos, também poderem saber, o que se fala, dentro do islamismo, peço para poderem sair, deste lado, irmãos, fiquem deste lado, onde é só para homens, portanto, este aqui, é o nosso papel, porque, o governo, conforme dizia, o meu colega, Abubakan, que o governo, deixou tudo aberto, não estamos livres, de respeitar os irmãos, há religiosos, nos países estrangeiros, em alguns países estrangeiros, há religiosos, que estão sendo perseguidos, temos o exemplo, agora da Índia, que as igrejas, estão sendo queimadas, os muçulmanos, estão sendo torturados, isto tudo, por causa do que? Porque, há quem está a fomentar, algo ao contrário, daquilo que as igrejas pregam, daquilo que as religiões pregam, portanto, o nosso governo, moçambicanos, respeitados irmãos, não dá ouvido, às pessoas agitadoras, o nosso governo, moçambicano, respeitados irmãos, sempre pautou, pelo diálogo, e sempre pautou, pela paz, e é esta paz, que deve ser vivida, dentro das religiões, as religiões, isto é, se o governo, deu esta liberdade, os religiosos, é que devem cultivar, cada dia que passa, este mesmo diálogo, este mesmo ambiente, de paz, devem ser, os religiosos a cultivarem, pois, o governo, abriu as portas, não pode ser, o governo, sempre, sempre, a seguir atrás, dos religiosos, ou religiosos, encontrem-se, ou religiosos, unam-se, ou religiosos, façam isso, não, deve ser a iniciativa, de próprios religiosos, visto que, já foi aberta, ou já foram abertas, as portas, para os religiosos, poderem se encontrar, então, eles devem cultivar, neste ambiente, de tolerância mútua, devem criar, este ambiente, de diálogo mútuo, e chegarem a um consenso, e este tipo de diálogo, não é para coagir a ninguém, para vir para a religião de ninguém, mas sim, é para fazermos-nos perceber, o que é que nós ensinamos, e o que é que eles ensinam, respeitados irmãos, será que os muçulmanos, acreditam que, o Espírito Santo é Deus? Não, os muçulmanos, não acreditam, que o Espírito Santo é Deus, os muçulmanos, acreditam, que o Espírito Santo, é o anjo Gabriel, os muçulmanos, acreditam, que o Espírito Santo, é o anjo Gabriel, portanto, quem merece ser adorado, é somente Allah, quem merece ser adorado, é somente Deus, portanto, fora de Deus, não existe mais, nenhuma outra adoração, e se o Espírito Santo, é um anjo, então, este mesmo anjo, não pode ser adorado, é? Isto é, o Porãn até classifica, o Espírito, em três, em três posições, uma coisa, o Espírito de Deus, quando a gente fala, do Espírito de Deus, estamos a falar, daquele Espírito, que deu vida, a Adão, o fôlego de vida, o que Deus diz, dentro do Porãn, ah, ah, Deus diz no Porãn, capítulo 38, versículo 71, se eu sobrar, se eu pôr, o meu Espírito, em Adão, pois, Deus tinha feito Adão, Deus fez Adão, depois de Ele, ter me feito, todos nós sabemos, que Deus fez a ele, de barro, não tinha vida, como é que apareceu, aquela vida, a partir, do Espírito, que Deus, pôs dentro, do corpo de Adão, esta, é uma das classificações, de Espírito de Deus, outra coisa, aqui, conhecemos, ou a outra categoria, que conhecemos, como o Espírito de Deus, é o que? É o próprio Alcorão, a Palavra de Deus, é conhecida também como? Como o Espírito de Deus, e a outra coisa, o Espírito Santo, é o Anjo Gabriel, por isso, que os muçulmanos, não adoram, o Anjo Gabriel, os muçulmanos, não adoram, a nenhum profeta, muito menos, o profeta Moama, os muçulmanos, adoram, ou foram ensinados, esse Senhor, por Deus, que é para poderem, adorar um, e o único Deus, aquele Deus, que é o Criador de tudo, e de todos, vou pedir, isto é, vou terminar agora, com a minha palestra, como eu disse, não podia, não havia demorado, pois, estou em casa, eu quero ouvir mais, dos meus companheiros, estou em casa, e quero estar, à vontade, escutando, ouvindo, e se der, para a gente intervir, inshallah, vamos poder intervir, mas, nesta mesa, vamos pedir, um leitor, uma pessoa, que sabe ler a Bíblia, que é para poder sentar, nesta mesa, porque, talvez, podemos, querer citar, alguns versículos, seja, do Alcorama, ou mesmo, da própria Bíblia, Termino por aqui, o milagre, confio, salam, aleikum, marah, do mal, barakat, bom, ouvimos aqui, a intervenção, do Chefe, Abdurrahman, do Saeed, ele esteve a abordar, sobre, se o Espírito Santo, é Deus, fez naturalmente, a referência, das categorias, de Espírito Santo, conforme, o que o, o que o, o que o, o que o ensinamento ensina, diz que, as categorias, estão divididas, em três, a primeira categoria, diz que, Espírito, refere-se, a, a, a Palavra de Deus, que, deu a vida, a Adão, a Adão, que a paz esteja com ele, também, refere-se, que, o Alcorão, é, também, um Espírito de Deus, por outro lado, explicou, também, que, o, o Espírito Santo, refere-se, ao anjo, Gabriel, e, terminou, a sua intervenção, com, aquilo que é a crença, dos muçulmanos, que, os muçulmanos, não adoram, se não, a um único Deus, e, também, não adoram, nem a Muhammad, e, muito menos, o Espírito Santo. E, agora, vamos abrir um espaço, para, perguntas e respostas, ou debate, caso, alguém, não concorde, com as duas abordagens, que ouvimos aqui, sobre os dois temas, que foram, está certo, tenham, o presente, ela pediu, para poder, falar, vamos dar a palavra, Boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus, a todos, primeiro, agradecer a Deus, por estarmos aqui, louvar a Ele, pela vida, pela saúde, pela bênção, que Ele, tem nos dado, e, pela essa graça, de podermos estar aqui, se estamos aqui, porque Ele, permitiu, e, marcou, este encontro, a minha, foi inicial, com uma oração, Deus, agradecemos, Pai, por estarmos aqui, e, Jeová, Tu sabes, todas as coisas, e, todas as coisas, cooperam para o bem, para aqueles, que amam o Senhor, que seja feita, segundo a Tua vontade, dando-lhe a graça, Pai, estamos, Pai, reunidos, em Teu nome, Pai, no nome de Jesus Cristo, fica conosco, e opera, segundo a Tua vontade, Amém, agradecer a, a Deus, por esse convite, que o irmão, cedendo, há dias atrás, diz que, Deus quer dizer, a Tua linhas tortas, estávamos, um belo dia, olá, estamos aqui, tempando para a louça, e, como Deus é organizado, acabou falando, que tinha, um debate, aberto, de sua bênção, e ontem confirmou, louva a Deus, também está aí, amados pastores, que aqui estamos, para a glória de Deus, é muita coisa, é muita coisa, mas, vou iniciar, na primeira abordagem, porque, acabamos ficando, paralhados, porque, foram duas, ao mesmo tempo, nós, cristãos, amém, acreditamos, que Jesus, seja Deus, amém, Jesus, seja Deus, Jesus, como filho, de Deus, parece loucura, não é, mas, não é loucura, vamos explicar, talvez, essa loucura, primeiro, João 1, 1, vou ler, não vou falar muito, para dar os passos, João 1, 1, diz, em diante, no princípio, era verbo, e o verbo, estava com Deus, e o verbo, era Deus, ele estava, no princípio, com Deus, amém, o verbo, o verbo, que é palavra, amém, aqui, está só falar, de quem? De Jesus Cristo, amém, Jesus Cristo, primeiro lugar, para dizer Deus, quem conhece Deus aqui? Quem viu a Deus aqui? Se eu perguntasse, quem já viu Deus? Alguém, ele responderia, estava esperando a resposta, eu digo, eu, vejo Deus, amém, e ouvi Deus, por intermédio, de Jesus Cristo, amém, Jesus, ele vem, expressar, a Deus, amém, porque, nós não conhecíamos Deus, vimos, o profeta Moisés, falando com Deus, mas ele não vê Deus, Jesus, ele vem, mostrar, como Deus, como Deus é, ele veio mostrar, como Deus é, o seu amor, a sua misericórdia, então, nós vimos a Deus, por intermédio, de quebrado, e segundo, vamos no Gênesis 1, só para, ver, Gênesis 1, verso 20, ele disse, na criação, do próprio Adão, prova de que, Deus não estava sozinho, e Deus opera, pai, filho, Espírito Santo, esses três, é uma só, pessoa, amém, os teólogos, na Bíblia, não tem, a nova saga da trindade, os teólogos, deram o nome, da trindade, os três, ser, pai, filho, Espírito Santo, ser e trino, quer dizer, três pessoas, agindo, em uma pessoa, uma pessoa, dividido, em três, agindo, em momentos diferentes, vimos Deus, na criação, do mundo, vimos Deus, como Salvador, Jesus Cristo, salvado a humanidade, e vimos Deus, Espírito Santo, aquele que opera, agora, nas nossas vidas, amém, aqui diz, Gênesis 1, do verso 26, e disse, e disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o galho, e sobre toda a madeira, amém, a minha pergunta, eu sozinha, posso dizer, façamos? é possível, eu estou sozinha, e eu quero, criar, uma garrafa de água, e eu vou dizer, é, façamos uma brilha de água, só se eu for louco, então, quando nós dizemos, façamos, eu pergunto, ter duas ou mais pessoas, aí logo, no início, Deus mostra, no início, Deus mostra, que nunca operou sozinho, está, pai, filho, Espírito Santo, numa só pessoa, operando, em tempos, diferentes, e nós vimos, diz, a terra, era ela, sem forma, e o que? O Espírito de Deus, pairava, sobre a água, esse Espírito de Deus, é qual? É o Espírito Santo, é o próprio Espírito Santo, amém, eu vou parar, para aqui, mas, ainda estamos, no debate, eu só queria, que me respondesse, esta passagem, que façamos, o homem segundo, a nossa imagem, e a nossa renalha, como fazer, uma pessoa, e, dizer, façamos o quanto, eu estou sozinho, obrigado, obrigado, mas, como disse, não, ainda estamos, com a história, mas, meu nome é, Abul Rafa, Ibn Sarit, meu nome é, Abdul Rahman, Abul, vou chamar o irmão, Abul, é o irmão Abul, e qual é o nome da pastora, Dioclésia, Bastos, Dioclésia, Bastos, sim, muito bem, bom, a mãe afirmou, que Jesus Cristo, é Deus, de acordo com, a explanação, a pastora afirmou, que Jesus Cristo, é Deus, e apresentou-nos aqui, alguns, versículos, dentro da Bíblia, mas, antes, aliás, antes mesmo de falar, a pastora, fez uma, oração, que é para, nós todos, podermos, ser acompanhados, não é, de sabedoria, e para Deus, podermos, proteger, vamos falar só, desta parte, primeiro, abrindo, 1ª Coríntios 11, versículo 5, abrindo, 1ª Coríntios 11, versículo 5, 1ª Coríntios 11, versículo 5, 11, 8? Sim, 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 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 7, 7, 8, 9, 9, 11, 12, 20, 20, 21, desorda a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre, coveu, dosquia-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente, dosquia-se ou abar-se, que ponha o véu. Certo. As irmãs muçulmanas estão aí. Elas puseram o véu. E a Bíblia está dizendo que a mulher antes de orar, ela deve pôr o véu. E a pastora orou-nos aqui, sem o véu. E eu só queria chamar esta atenção à pastora, para depois poder responder à questão. A questão que foi deixada pela pastora é, quando diz, façamos o homem à nossa imagem, quer dizer que eram dois ou três deuses. Logo, defende-se aí a trindade. Nós temos a dizer que não se defende a trindade neste versículo. Neste versículo, se formos a entrar para a interpretação de acordo com o Coran, porque o Alcorão, ele usa três linguagens. Deus, dentro do Alcorão, fala na primeira pessoa, fala, isto é, na primeira pessoa no singular, fala na terceira pessoa no singular e fala na primeira pessoa no plural. Esta primeira pessoa do plural, quer dizer a majestade de Deus. Deus, Deus está a convidar as suas criaturas para reconhecerem a sua majestade. Quando Deus diz, nós, não quer dizer que este é um plural, digamos, de um, de dois, de quatro. Não. Mas sim, é um plural majestático, de acordo com o Islam. Portanto, agora, se de acordo com a Bíblia, quer dizer que este plural está a se referir de dois, três ou quatro deuses, o problema, se calhar, pode ser da própria interpretação bíblica. Pois, se nós formos mais além, encontramos, façamos o homem à nossa imagem e de acordo com a nossa semelhança. Isto é, o homem é semelhante a Deus. Infelizmente, a pastora apenas pegou esta parte que diz, façamos o homem, pluralizou apenas esta parte, e esqueceu que a Bíblia disse que este mesmo Deus disse que o homem é semelhante a nós. Números 23, versículo 19. Pode ler, Números 23, versículo 19. Desculpa aí, irmão. É assim, nós temos que, temos que ter alinhamento. Se não, vamos falar muito e nada vamos resolver. Eu neste momento ainda estou a responder apenas a questão dela e depois o irmão vai poder intervir. Não, eu quero ajudar ela. Parece que aí tem a Bíblia Sagrada, não é assim? Peço para ler o livro de Mateus 12 e 7. Só para definir ela, depois eu quero responder. Sim, como se chama o irmão? Eliseu. Não sei se é pastor. Eliseu. Tá bom, pastor Eliseu, é assim? Não sou pastor, sou crente. É crente, certo. É crente de que igreja? Igreja Milagre Pentecostal. Ok, Igreja Milagre Pentecostal. É assim, a pastora deixou uma pergunta que deve ser respondida e nós não podemos ir de pergunta em pergunta. Não. O que nós temos que fazer é, a pastora lançou a pergunta, eu vou poder responder se Deus quiser e depois será a minha vez de lançar a pergunta. A pastora poderá responder e depois será a vez do irmão Eliseu. Eliseu. Portanto, recebemos aqui uma pergunta da pastora. Desculpa, desculpa irmão. É assim, na minha percepção, verei o melhor, hein? Sim, sim. A pastora levantou alguma pergunta. Certo. Então, vamos respondendo, cada um responde, tem a sua pergunta, eu vou lá, aparece outro irmão. Tem muitas perguntas, vocês vão anotando aí, assim como nós anotamos no tempo em que vocês tiveram a falar. Agora, depois para responder as perguntas, vão pegando as perguntas e respondem uma única vez. Se houver outro questionamento, vamos questionar na base de respostas que vocês vão dar. Por isso que agora... Se não, se forem a responder a cada um, eu não sei se vocês têm tempo a ficarmos de quinta e quatro, uma hora a madrugada. Eu estou pronto. Irmão Eliseu, por isso que eu agora estou a responder a questão dela. Fique calmo, né? Estamos todos calmos, né? Fique calmo, à vontade. Antes de ajudar a ela, deixem primeiro terminar aquilo que é a minha, né? A minha resposta. E depois eu farei uma pergunta, né? E a pastora poderá responder, ou o irmão Eliseu poderá ajudar a pastora a responder. Neste momento ainda estou a responder a pergunta. Apenas isso. Não é? Por isso que se... Eu estava a falar que se a gente pega neste versículo, onde Deus, de acordo com a Bíblia, onde Deus diz, façamos o homem, e nós concluímos de imediato que este versículo fala do pluralismo de Deus, então temos que considerar também lá em baixo onde Deus diz, que fizemos o homem a nossa semelhança. Logo, o homem é semelhante a Deus. Se o homem é semelhante a Deus, vai contradizer com este versículo que eu dei, do número 23, versículo 19. Pode me ler, por favor? Não percebi. Eu disse, eu disse, que nós, a pastora interpretou o versículo de Gênesis 1, do capítulo 1, versículo 26, dizem-nos que, de acordo com a interpretação, dizem-nos que, neste versículo fala-se de mais de um Deus, isto é, do Trinitarismo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Tudo bem, se nós formos para esta linha de pensamento, notaremos que, lá em baixo, este mesmo Deus está a dizer, fizemos o homem a nossa semelhança. O que quer dizer que o homem é semelhante a Deus. Se o homem é semelhante a Deus, quer dizer que Deus é homem. E se Deus é homem, contradiz com o versículo da Bíblia que eu dei agora, que é número 23, versículo 19. Eu penso que dá alguma dificuldade aqui. Eu não vou responder antes do meu versículo. Primeiro eu vou responder a primeira questão acerca de... A pastora orou com a cabeça descoberta e as demais queridas estão lindas, com todas as cabeças descobertas. Eu não fiz uma questão, pastora. Ela não foi uma questão. Eu apenas... Não, eu quero responder também. É uma questão. Eu também quero... Como iniciou ali, quero dizer, é um ponto de partida. É, é... Mateus 7, Mano 1, que vai que não seja julgado. Primeiro vai ser um julgamento. E segundo, Jesus nos torna livres. Estamos verdadeiramente livres e libertos da lei. Amém? Jesus libertou-nos da lei, dessa crucificação De podermos pôr através de lenço o calor que nós temos. Mas está decente. Eu acho que estou mal. Estou decente. Mas se me dê lenço, não tem problema. Eu pôr. Da próxima, eu te lhes peço bem. E eu... Sim, quase diz que Jesus nos libertou da lei. Peço para ler Hebreus 10, versículo 28. Hebreus 10, versículo 28. Mateus 5, versículo 16. Sim, ainda estou a responder. E esse não vai entrar no fio de pé. Até já que eu vou. Hebreus 10, versículo 28. Hebreus 10, versículo 28. 28. Sim. Quebrantando alguém além de Moisés, mora em misericórdia só pela palavra de duas ou três testemunhas. Pontos. Aquele que quebrantar, aquele que quebrar a lei de Moisés, este deve ser morto. De acordo com a Bíblia. Diz, este deve ser morto. Tem dois versículos aí. Outro versículo é de Mateus 5, versículo 16. Eu quero responder. Quebrantando a lei de Moisés, deve ser morto. Nesse caso, eu vou morrer. Não. É a Bíblia que está a dizer. Não. Um minuto, pastor. Pastor. É a Bíblia que está a dizer. Pastor. Um minuto. Eu quero responder. Sim. A lei de Moisés foi a antiga aliança. Aliança. Sim. Estamos a viver na nova aliança. Sim. Amém? Amém. É uma nova aliança. Certo. E nesta nova aliança, nós temos alguém que trabalha por nós. Certo. Que é quem? Jesus Cristo. Certo. E estava Jesus, além de Moisés, diz aquele que foi apanhado no ato de adultério, tem que ser predijado até o quê? Até a morte. Até a morte. Certo. Então, trouxeram uma mulher. O povo trouxe uma mulher diante de Jesus. Apanhamos esta mulher no ato de adultério, adultério. Jesus, agora sei quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Certo. Amém? Mas além de Moisés, dizia que tinha que ser predijado até a morte. Mas Jesus disse, você não tem pecado, apedreja aí. Certo. E como ninguém é perfeito, ninguém apedreja. Jesus disse, eu não te julgo, vá e não peca mais. Então, isso quer dizer, nós estamos obrigados a viver na lei de Moisés. Essa lei mosaica foi quebrada. Certo. Pastora, pastora e Jesus quer falar a verdade. Mateus 5, versículo 17. Obrigada, porque vou acordar do pensamento dele. E depois posso reconhecer. Não. Estou pedindo ler Mateus 5, versículo 17. Mateus 5, versículo 17. Desde o quê? Ok. Não cuideis que vim destruir a lei. Jesus está a dizer que não pense que eu vim destruir a lei. Neste caso, a lei de Moisés. Sim. Continua. Continua. Sim. Destruir a lei ou os profetas. Sim. Não vim abrogar, mas cumprir. Não vim abrogar, não vim destruir, mas sim cumprir com a lei dos profetas. Neste caso, a lei de Moisés também. E a pastora disse. Eu acho que já estamos a sair até daquele foco. Daquela pergunta. Daquela resposta que eu já estava a dar. Que era para podermos ir por sequência. Então, está-se a estragar muita coisa aqui. Quando... É só questão de tempo. Quando a pastora diz que nós estamos a viver num tempo em que já não somos aprisionados pela lei. Mas sim pela graça do Senhor Jesus. E o próprio Jesus está a dizer que eu não vivo a destruir a lei de nenhum profeta. Mas sim para cumprir com esta mesma lei. Neste caso, a lei de Moisés também. O que Jesus Cristo veio cumprir. Nós encontramos que hoje os seguidores deste mesmo Jesus estão a destruir. Neste caso. Não sei se é com base na Bíblia. Mas se for a ver. No tempo de Moisés. Havia circuncisão. E Jesus Cristo foi feito circuncisão. De acordo com Lucas 2, versículo 21. Jesus Cristo foi feito circuncisão. Estava a cumprir com a lei do tempo de Moisés. Mas quando Paulo veio. De acordo com o livro de Gálatas. Quando Paulo veio. Aprocou esta lei. Portanto. Pastora. Quem aprocou a lei de Moisés. Não foi Jesus. Quem aprocou a lei de Moisés. Foi Paulo. Pois Paulo trouxe mandamentos novos dentro da igreja. Por isso. Antes de a gente falar. Nós temos que aprofundar as escrituras. E eu. Estou a pedir. Para voltar. Para aquela minha questão. Eu responder. E depois. Eu lançar pergunta. E depois. Responder em mim. antes de eu dar a palavra às pessoas que gostariam de debater com o painel. Gostaria aqui de reiterar algumas regras. E, infelizmente, talvez não foram cumpridas nenhum. Primeiro. As perguntas a serem formuladas. Devem estar relacionadas com o tema. Não andar a baguear. Senão vamos ficar aqui por muito tempo. E não ter os resultados que nós esperávamos. Segundo. Uma questão de cada vez. Quando o painel pede para ler um verso da bíblia. Vocês. Ou aqueles que querem debater com o painel. Devem ler. E não fugir e buscar outra ação. Senão não vamos ficar aqui. Senão não vamos conseguir aquele resultado almejado. Quem tiver alguma questão. Para consultar aquilo que o painel apresentou. Faz favor. Mas, reitero. Uma pergunta de cada vez. Segundo. A pergunta deve estar ligada ao tema. Todas as perguntas que estão fora do tema. Não vão discutir. Faz favor. Apresente o seu nome. E, se quiser, pode apresentar a sua confissão religiosa. Sou cristão. Meu nome é Jake. Nome? Jake. Jake. Acerto. Pode apresentar. Primeiro, saudar a todos. E agradecer essa oportunidade. Essa iniciativa. A força. De louvar a Deus. Cheguei um pouco atrasado. Mas me atualizaram. Acerca do tema. Que Jesus Cristo. Não é Deus. Não. O tema é. Será que Jesus é Deus? São dois termos. Ah. Vou falar desse tema agora. É assim. Eu queria perguntar. Como ali tem bíblia. Não sei se tem nome. Tem. Obrigado. Eu queria perguntar. Mas qual é o nome de Jesus em Array? Não. Queria que me respondesse. Ou continuar a falar assim. Qual é o nome de uma mulher que aparece no Alcorão? Diga. Qual é o nome de uma mulher que aparece no Alcorão? Maria. 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 Sim. Exatamente. Obrigado. Deixa aqui no meu capítulo. Que eu estava a escrever agora. Sim. No capítulo 3 do Alcorão. Qual é o nome do capítulo? Ademoral. Como? Ademoral. Como? A família de Imran. Estou querendo trazer o português, por favor? A família de Imran. Não entendi esse nome. Esse nome deve ser escrito em português. Estabe o que você tem? Ademoral. Não entendi esse nome. Esse nome deve ser escrito em português. Estabe o que você tem? Ademoral. Ademoral. E ele está a discordar. Qual é o nome que ele acha que vem do Alcorão? Eu estou a perguntar porque quero entender o nome para eu chegar onde quero chegar. Não estou dizendo que estou certo naquilo que estou a falar, não é? Mas eu quero entender melhor. Por quê? A Bíblia que eu leio tem vários idiomas, não é? Uma parte foi escrita em ramaico, uma parte foi escrita em hebraico, outra parte em grego. E nós para entendermos, traduzimos a linguagem do original para a nossa linguagem, para nós todos entendermos, percebem? Então, se o Alcorão ainda está em árabe, e até vocês que são os mestres que ensinam isso, nem estão a saber me traduzir melhor. Já estou a começar a entrar algumas dúvidas nisso. A minha investigação caiu assim, a família de Maria, o nome do capítulo. A família de? Maria. Não sei se estou certo. Estás certo. Obrigado. Amém. No capítulo 19, o Alcorão diz, qual o nome do capítulo? Já responderam Maria. O nome do capítulo também é Maria. Sim, no capítulo. Tá bom, vamos então. Você está querendo falar Maria, qual é Maria? Mãe de Jesus. Sim. Tá bom, vamos continuar. Então, me veio uma outra pergunta aqui, uma outra dúvida. Se o Alcorão dá mais referência a Jesus, do que ao próprio Muhammad, isso está certo, não é? Ao próprio Muhammad. Isso já está, porque me colocou umas incógnitas na minha mente para trazer umas outras perguntas. Sim. Estou a pedir dele para mim lá no Alcorão, no capítulo 3, versículo 34, por favor. Capítulo? 3, versículo 34. 3, versículo 34. 3, versículo 34, diz o seguinte. Como descendentes uns dos outros, e eles seguiam o mesmo caminho, portanto, não deveis fazer qualquer distinção entre os profetas quanto a acreditar neles como profetas, e não deveis pensar ou falar mal de preferência de Deus. Deus é oninhamente onisciente top dele é no versículo 45 a 55 no mesmo capítulo 3 45 a 55 não sei se tem lá 45 a 55 diz então foi exterminado o povo injo capítulo 3 não acordar por favor lembra-lhes de quando os anjos disseram ó Maria por certo Allah te alviçara um verbo vindo dele seu nome é o Messias Jesus filho de Maria sendo honorável na vida terrena e na verdadeira vida e dos achegados ao ar 46 e falará aos homens no verso e na maturidade e será dos íntegos 47 Maria Maria diz ela diz Senhor meu como hei de ter um filho enquanto nenhum homem me tocou ele diz nesse caso o anjo diz ou Deus diz assim é Allah cria o que quer quando decreta algo apenas diz se então algo é acontece 48 este mesmo Jesus Deus vai lhe ensinar a escritura e a sabedoria e a tora e o evangelho 49 e falou a mensageiro nesse caso Deus há de fazer desta criança um mensageiro para os filhos de Israel aos quais dirá cheguei-vos com um sinal de vosso Senhor eu vos criarei no barro uma figura igual ao pássaro e nela sofrarei e será pássaro com a permissão de Allah e curarei com a permissão de Allah com a permissão de Allah e curarei o cego de nascença e o leproso e darei a vida aos mortos com a permissão de Allah e informar-vos em do que comeis e do que em tesourais em vossas casas por certo há nisso um sinal para vós se sois crentes há um sinal aqui que Deus é poderoso versículo 50 e cheguei-vos para confirmar o que havia antes de mim a tora e para tomar lícito para vós algo do que vos era proibido e cheguei-vos com um sinal de vosso Senhor então temei a Allah e obedecei-me temei tenho medo de Allah e obedeço a mim Jesus por certo Allah é meu Senhor eu Jesus digo-vos Allah é meu Senhor Allah é meu Senhor e o vosso e o vosso então adorei-o essa é a senda reta este é o versículo 51 adorei Allah esta é a senda reta ah e quando Jesus me sentiu a incredulidade isto é a renegação da fé disse quem são os meus socorredores no caminho no caminho para Allah os discípulos disseram nós somos os socorredores de Allah queremos nele de Allah ou tu Jesus testemunha que nós somos muçulmanos nós discípulos somos muçulmanos 53 Senhor nosso cremos no que fizeste e seguimos no mensageiro nesse caso nos dizem Jesus então escreve-nos entre os testemunhas 54 e eles usaram de estratégia ou de estratégia contra Jesus judeus assim como os romanos usaram conspiraram contra Jesus e Allah usou a estratégia e Allah é o melhor em estratégia nesse caso conspiraram contra Jesus dizem e Allah usubhana ratat isto é Deus eu sou me devaleço muito obrigado Deus baralhou a sua o seu digamos estratégia 55 lembra-lhes Muhammad de que quando Allah disse oh Jesus por certo finarei teus dias na terra e ascenderei até mim e apartar-te ei dos que renegam a fé e farei estar os que te seguiram acima dos que renegam a fé até o dia de sete da resolução em seguida a mim será o vosso retorno e julgarei entre vós naquilo de que discrepáveis está bom obrigado e até fazer mais perguntas eu estou aqui para fazer perguntas para que perceberem se o angorrão está a falar com tanta claravidência que Jesus quando criança fez um pássaro de bar não é isso? e sofrou um pássaro com a sua vida não é isso? a pergunta a seguir é esta como que Deus criou o universo esta é a pergunta como Deus criou o universo Deus criou o universo com a sua ordem Gênesis 1 versículo 3 o que é a ordem neste caso vai ler a Gênesis para poderes perceber sim eu estou respondendo de acordo com a bíblia estou respondendo de acordo com a bíblia sim você mandou ler e nós lemos agora o irmão pergunta como é que Deus fez o mundo é isso então eu estou a história de acordo com a bíblia então deixa eu continuar já vim descomplicar tudo Deus é o que eu disse o seguinte é o seguinte nós para chegarmos a uma comunicação saudável em vez de colocarmos uma série de questões está apresentando questões nós temos uma questão de cada vez o painel pediu para você ler o versículo do género está já negado então vamos chegar ao seguinte você pede eles lêem mas eles quando pedem não querem ler não sei o que que se passa não podemos ter sim se lê já de versículo 3 amém e 3 e diz Deus haja luz e houve luz certo Deus apenas ordenou haja luz e houve luz por isso quando o irmão disse como é que Deus criou o mundo eu disse Deus cria o mundo de acordo isto é conforme a sua ordem ele ordena haja e a coisa acontece ordem o ordem explica-nos não é tá bom vamos fechar Deus criou o universo com a sua palavra essa é a resposta mais simples olha eu não vou dar muitas curvas para publicar a sua mente percebe é por isso que vocês também tem que fazer o mesmo Deus criou o universo com a sua palavra né Deus é o único quando foi fazê-lo alguém é que citou de fazê-lo né quando eu vou fazer o outro eu vou pedir aí ler novamente no Gênesis quando eu fiz o homem lá no capítulo 2 e disse Deus passamos do homem Gênesis 1 e disse Deus passamos do homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e versículo 7 do número 1 informou o Senhor Deus o homem e sobrou da terra e sobrou em suas narinas o fogo da vida e o homem foi feito algo vivente obrigado se Deus é o único que tem poder de sobrar do barro o barro passar a ter vida e nós estamos a ver Jesus o alborrach o alborrach o alborrach diz que é salvado na bíblia não encosta o alborrach diz que Jesus fez o pássaro de barro e ele sobrou o pássaro e passou a dele vida percebe? então vamos continuar e assim o próprio colar eu nunca dei isso aí tem mais um minuto por favor coloque questões que tem a ver com o tema nós temos dois temas ou sub temas está a colocar questões que estão fora do tema e isso está nos desvirtuando a questão desculpa desculpa moderadora desculpa os intervenientes é assim quando a gente eu repeti aqui várias vezes com a permissão de Deus com a permissão de Deus se quer provar que Jesus Cristo é Deus de acordo com o corneiro então saiba que o corneiro aqui está a negar que Jesus Cristo não é Deus pois o corneiro está a dizer que Jesus Cristo fez o que fez com a permissão de Deus isso não está só do corneiro isto está também dentro da própria Bíblia Atos 2 versículo 22 diz pois são jovens israelitas a Jesus Cristo o Nazareno que foi aprovado por Deus fez milagres aprovado por Deus leia lá Atos 2 versículo 22 para não irmos lá porque nós estamos a queimar muito tempo meus conterrâneos não me vergonho passamos vários sítios não estou pedindo para eliminar o capítulo 10 do Senhor Alvorá por favor no versículo 94 não ele está a dizer para ler Atos 2 versículo 22 para lhe provar que Jesus foi um homem que fez milagres com a permissão de Deus e não com o próprio poder Atos 2 22 diz homens de Israel escutem o que eu vou dizer Jesus de Nazareno foi um homem cujas cristianos foram provadas por Deus entre vocês por meio de muitos milagres maravilhas e sinais e sinais que o próprio Deus realizou por meio de Deus como vocês pensaram está bom Deus realizou os milagres por meio de Jesus Deus apenas usou a Jesus para poder realizar os milagres portanto o Corlão nunca em nenhum momento vai afirmar que Jesus Cristo é Deus mas sim todos esses versículos que lemos aqui mostraram com toda clarividência que Jesus fez aquilo com a permissão de Deus quantos que quer dizer palavra de Deus está escrito mais Espírito de Deus para ser escrito o nome de Jesus o nome de Jesus quer dizer essas três coisas talvez pode então estou a pedir para terminar por favor para não que muitos também queiram falar irmão os versículos que acabou mencionando agora ele já leu 45 a 55 tudo isto o Alcorão não nega o Alcorão concorda que Jesus é palavra de Deus Jesus é o mensageiro de Deus Jesus que é Espírito de Deus mas Jesus é a palavra Deus Deus lhes muda com a palavra João irmão João 5 30 leia João 5 30 João 5 30 eu não posso fazer nada por minha própria autoridade assim eu não posso fazer nada por minha própria autoridade quem está a falar aí quem está a falar aí é Jesus o que ele está a dizer é isso que vem no Alcorão é isso que vem no Alcorão essa palavra que eu estava já tentando ler é uma primeira coisa nós aqui musulmanos estamos a dizer aqui estamos aqui a falar de João Mateus e Gizeu você porque que não vou ler primeiro as propícias palavras do Alcorão para trazer aqui não precisa me intimidar não precisa me intimidar as coisas percebe deixa eu te falar mais estou pedindo a terminar lendo o capítulo 10 versículo 94 por favor capítulo 10 versículo 94 assisti muito aquele vídeo de Mário Joseph né sim ok procura uma página chamada Islam Mosdawa e Kravana da já foi respondido Mário Joseph por várias vezes ok capítulo 10 versículo 94 diz o seguinte e se estás em dúvida acerca do que fizemos deixei para ti Mohamed pergunta aos que antes de ti leram o livro com efeito chegou-te a verdade de teu senhor então não sejas de modo algum dos contestadores qual é o que está se referindo? o livro que está se referindo o Taurat peço para me travesir se é português Taurat 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 não conhece irmão? conhece Taurat sim então Deus está a dizer a Mohamed para poder não para ler Deus está a dizer a Mohamed pergunta àqueles que leram o livro perguntar sobre o que este mesmo antes do noventa diz assim porque você não leu só leu essa parte e fizemos os filhos de Israel atravessar o mar então o faraó seguiu-os ele e seu exército transgressora e agressoramente até que quando o afogamento atingiu o cu ele disse creio que não há Deus se não aquele que quer que crê os filhos de Israel e sou dos muslimes e sou dos muçulmanos Deus está a dizer a Mohamed sobre esta passagem dos filhos de Israel o Éxodo a história do Éxodo se porventura ele tivesse alguma dúvida sobre a veracidade deste historial Mohamed devia perguntar aos que leram o livro antes dele nesse caso aos que leram o Taurat obrigado e por enquanto vou encerrar as minhas questões eu abro já tento entender isso né podemos seguir sim seu nome por favor votaram todos eu chamo de belizar desculpa aos irmãos que já debateram talvez podem dar espaço aos outros que porventura gostariam de ter um lugar então aos irmãos que também gostariam de formular algumas perguntas ou para debater com o painel podem aproximar aqui por favor pode avançar irmão seu nome votaram todos eu chamo de belizar ao verbo sou cristão sou cristão 20º do 7º dia um membro simples não sou pastor não sou especialista na matéria sou leigo mas eu queria trazer aqui algumas abordagens mas primeiro eu queria louvar ao coronário eu vim na verdade para aceder ao ginásio mas depois de ver o ajuntamento de pessoas me interessei e acabei entrando para ouvir o que de bom tem aqui a se falar e agradeço bastante por essa iniciativa não sei se é a primeira edição ou a segunda mas agradeço muito apenas queria de princípio dar algumas recomendações que acho que das próximas vezes poderá melhorar o discurso e todos os debates geralmente tem um moderador o moderador é aquele que coordena todos os discursos abordados devem existir regras quem fala posso falar? você não é então deve existir um moderador e devem existir regras estabelecidas quando alguém fala o que precisa fazer se levanta a mão prioridades definir se regras para tudo corra bem e eu também queria deixar claro aqui que para que esse discurso seja mais bem apreciado das próximas vezes temos que ter em mente que estamos aqui para discutir ideias estamos aqui para discutir princípios discutir pensamentos não estamos aqui para discutir pessoas então temos que crescer um pouco no raciocínio discutir ideias e sem nenhum problema nos abraçamos e está tudo bem mas eu queria trazer aqui a abordagem cristã do ponto de vista cristão do ponto de vista islâmico em alguns pontos difere daquilo que o cristiano me apresenta sobre a divindade de Cristo e a divindade do Espírito Santo e eu queria ler um texto que está em Filipenses no capítulo 2 versículo 5 que diz assim seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus que embora sendo Deus embora sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se versículo 7 mas esvaziou-se a si mesmo vindo a ser servo tornando-se semelhante aos homens está escrito assim na Bíblia tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz então o que o texto bíblico diz aqui é que nós temos que ter a mesma atitude que teve Jesus Cristo que apesar de ser Deus diz aí a palavra de Deus não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devia se apegar aliás ele esvaziou se assumiu a forma de ser a forma de ser humano foi considerado para que? a palavra de Cristo nos fala do plano da redenção logo que o homem peca Deus tinha que introduzir um plano para resgatar o homem e segundo a Bíblia o homem os seus pecados só podem ser perdoados por meio do derramamento de sangue e sangue só podia ser sangue do próprio doador da vida que é Deus e como apresentou-se aqui na verdade islâmica Deus é Deus e Deus não pode morrer Deus realmente não podia morrer e o que que ele fez? por ele saber que precisava resgatar o ser humano a palavra de Deus diz que ele esvaziou-se assumiu a forma de ser e foi reconhecido a figura humana para que pudesse morrer o que ele era o nosso sangue remir o ser humano então é assim que a Bíblia fala sobre isso irmão como é que se chama? Belizário Alberto Bel? Belizário Belizário está bem, muito certo meu irmão falou aqui quer dizer, as abordagens foram várias mas o que levantou foi o livro de Filipenses o livro de Filipenses 2 versículo 6 fala exatamente de Jesus Cristo ser um Deus neste caso é um homem sendo Deus sendo Deus humilhou-se Jesus Cristo sendo Deus humilhou-se quem fala no Filipenses é Paulo Paulo trouxe um ensinamento que se nós formos apegar ou aconselhar os ensinamentos trazidos por Paulo e ensinamentos trazidos por Jesus notaremos aqui uma grande diferença eu não quero falar muito consigo meu querido o que eu quero é mesmo apresentar provas do próprio Jesus Cristo e vai caber aos crentes acreditarem em Paulo ou acreditarem em Jesus acreditarem numa parte da Bíblia ou acreditarem em toda a Bíblia nós temos o caso de Mateus versículo 4 isto é capítulo 4 versículo 10 capítulo 4 versículo 10 Jesus lhe disse retirem-se Satanás pois está escrito adorem o Senhor o seu Deus e só a ele preste culto certo Jesus disse que tem que adorar apenas a Deus e só a ele deve prestar o culto e veja qual foi a recomendação deixada por próprio Jesus Cristo Mateus 6 versículo 9 até lá Mateus 6 versículo 9 diz assim sim perdão versículo 9 vocês orem assim vocês devem orar assim Pai Nosso que estás no céu Pai Nosso que estás no céu Pai Nosso que estás no céu Santo e ficado seja o teu nome certo venha o teu reino certo seja feita a tua vontade certo assim na terra como no céu certo dá-nos hoje o nosso pão de cada dia certo perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores certo e não nos deixes cair em tentação mas lindos o mal certo o teu é o reino e o poder e a glória para sempre para sempre meu irmão quando Jesus Cristo diz e orem assim Pai Nosso que estás no céu Jesus estava na terra ou estava no céu estava na terra estava a ordenar o seu povo a adorar ao Deus que está na terra ou ao Deus que está no céu Jesus estava na terra Deus estava no céu e o irmão disse que Jesus Cristo é Deus quando adicionamos Jesus mas o Deus que estava no céu quantos deuses ficam? aí depende da compreensão deixe-me apontar deixe-me apontar deixe-me apontar posso apontar? posso apontar? apontar estamos no debate eu penso a concentração do povo por que eu digo depende da compreensão porque é aquilo que eu estava a dizer na compreensão islâmica pode ser impossível ou um absurdo o pai o filho e o Espírito Santo seriam uma só pessoa mas no cristianismo não não sei se conseguem perceber então na compreensão islâmica pode ser que quando Cristo diz adorem aqueles que são os seus aí se calhar vocês percebem que não ele estava querendo dizer adorem aquele não adorem não é isso não é isso na trindade não existe vamos assim dizer posição hierárquica não existe posição hierárquica ok Cristo diz adorem ao Pai nós adoramos ao Pai mas o mesmo Cristo recebe a adoração se for na oração do Pai Nosso aí diz orai dizendo aí perdoai os nossos pecados certo mas nós lemos na Bíblia Cristo dizendo olha filho que os pecados estão perdoados não existe jogo de poder na trindade do ponto de vista cristão o islamismo é Deus igual é aquele não é uma pessoa uma unidade de três co-eterna co-existente co-poderosas em que ninguém é superior a ninguém é normal Cristo dizer adorem ao Pai certo e o Pai dizer adorem ao Filho nessa fase da hierarquia eu quero lhe apresentar o João 14 versículo 28 como o irmão disse que ninguém é mais que ninguém eu quero que leia o João 14 versículo 28 João 14 versículo 28 ele tem o microfone se pode ler se pode ler assim vocês me ouviram dizer vou mas volto para vocês Jesus está a dizer vocês me ouviram dizer vou mas volto para vocês se vocês me amassem ficariam contentes porque vou para o Pai pois o Pai é maior do que ele certo o Pai é maior que Jesus na verdade do irmão disse que não existe diferença entre estas três figuras mas Jesus Cristo aqui está a afirmar que o Pai é maior que a mim o que é que entende com esta palavra mostra para si aquilo que eu estava a dizer novamente questão de complexão porém temos este debate relacionado aos dois temas será que Jesus é Deus e também será que Jesus aliás será que Espírito Santo é Deus observamos aqui muitas das questões surgiram daquilo que era o tópico ou os dois tópicos e naturalmente chegámos praticamente ao fim deste programa tendo em consideração que praticamente já estava a salvação naquilo que era o tempo determinado para este evento mas antes de nós terminarmos este evento eu gostaria de convidar o responsável da caravana me dá para dizer algumas considerações finais em gesto de considerações finais eu quero agradecer aos irmãos cristãos aos irmãos muçulmanos pela presença que tiveram e pela paciência que tiveram queremos mais uma vez reiterar que o nosso país é de paz e pela paz por isso que os diálogos deste gênero se Deus quiser irão decorrer muito mais que para podermos perceber podermos nos compreender e para que não haja discriminação religiosa e queremos e queremos agradecer aos que nos apoiaram a comunidade islâmica de Tet ao Waze Lodge assim como a Zambese isto é paraíso misterioso por terem nos apoiado e por terem nos aceito estamos lá hospedados estamos aqui fazendo programa queremos pedir a Deus para que abençoe a todos e que peçam a Deus façam súplica a Deus para que consigamos retornar às nossas casas sal e salvos desagradar do lado do lado do lado do lado do lado das do lado do lado do lado do lado do lado do lado de considerações hospitais convido igualmente ao Wawlana Hassan Yusuf para também intervir na qualidade de um dos co-organizadores do evento a nível local chegamos ao termo do evento do programa a modalidade devemos ver este bom programa que esperamos esperamos que todos sintam que foi fortif que deu fruto a modalidade apesar de não ser aquilo que era o previsto porque nós vivemos aqui um dos grupos teve um número superior em relação a outro então aproveitar também pedir aos irmãos que são de outra religião pedir desculpas por um e outro motivo por uma multidão onde temos irmãos de outro grupo outro partido normalmente acabam criando classe às vezes pela emoção não porque foi às vezes pela emoção do próprio debate etc então acabou saindo tipo classe só nós não apoiamos isso mas também estamos a pedir desculpas e pedir desculpas também porque colocamos no domingo e sabemos muito bem um domingo em dia específico para os nossos irmãos uma reza especial dentro do dia da reza para os nossos irmãos mas aproveitar explicar que não foi uma coisa que foi programada para dormir porque tínhamos o evento programado até no outro local poderão receber os tais convictos etc não estava programado para eles este foi o único recurso que a modernidade com amor a Deus os irmãos também que organizaram este evento eles fizeram o seu esforço e criaram essa grande facilidade de estarmos aqui presentes por isso também aproveitar também a conhecer e também aproveitar dizer que as próximas vezes insha'Allah vai haver a primeira vez sempre tem altos e baixos mandar o tempo como deu alguns pontos ali vamos tomar em consideração vamos anotar e dizer que este tipo de evento não é primeira vez em termos de debate como a gente está a falar pode ser que sim mas tem havido ainda estipos de eventos onde os padres dos bispos os maulanos etc tem sentado tem trocado dias trocado opiniões etc estou a falar de trocadas de muitos não estão a paz pensam que esta é uma região está separada esta outra região está dizendo não não este é um estado laico que é amadorizar louvor a Deus que todos tantos padres igrejas mesquitas tem uma coordenação apesar das ideologias que são serem diferentes mas estamos todos interligados e dizer também que o objetivo não era colocar no debate como aí o irmão explicou porque o debate não chegar nada era mais transmitir fazer chegar a ideia há certos pensamentos como aqui há por doce que as pessoas têm acerca de isso não e já vê como o inimigo da sua religião assim como para muitos muçulmanos também pensam ao mesmo cristianismo é para nós eliminar esses reconcilhos então cada um é bonito de expor a sua ideia por isso que os irmãos criaram este evento não é para pronto não há imposição da religião mas todas as religiões estão permitidas a convencer o povo convencer já é aberto não sei se está em podemos convencer o povo mas impor isso não é assim então é isso que nós estamos a criar para a gente ter um firme pensamento e saber porque nós hoje trabalhamos juntos trabalhamos juntos neste país você está sentado ao lado de esta aula do irmão você é patrão é um muçulmano funcionário deve ser um cristão ou vice-versa o inverso o patrão ser um cristão e o muçulmano ser funcionário então nós temos que saber viver com as diferenças temos que saber viver com as diferenças vimos certas intervenções por exemplo aqui onde as pessoas começaram a falar que vocês moçulmanos já acreditam que o Jesus para vocês está morto mas para nós cristãos não está morto isso é por falta do conhecimento do lado do ensinamento do ponto de vista do ensinamento porque se for que já veio o cristão nem chegou a parte de morrer nem se fala de morrer fala-se de ser levado nem tocou a parte é só para ver é uma parte psicológica as pessoas já andavam mentalizar quer dizer um grupo contra o outro então nós queremos erradicar isto então nós todos devemos estar ter procado conflito ter ter elemento o que o próximo pensa a pessoa vai expor ele vai ter uma explanação de acordo com uma vertente e depois você vai ter a outra de primeira vertente a pessoa acaba a pessoa decidir se acha que isto é certo acha que isto é errado porque é que o objetivo não é e nós não queremos criar conflitos conflitos já temos tanto e se estamos a criar isso é para acabar com estas conflitos é para eliminar esta confusão então nós não queremos conflitos este tipo de eventos é mais para ver união para ver paz quem não gosta de paz ou qual é a religião que não professa a paz existe não sei se existe não é possível todos estamos à procura de paz e isto só é possível quando nós estamos em paz então para isso nós tínhamos estes eventos alfândal de lá boa iniciativa deste grande grupo desta grande delegação que está aqui que é a caravana de Dau a caravana de Dau veio mesmo para transmitir a nós eles estão fazendo isso em vários ciclos vários movimentos aqui em Teta Via ainda é psicológico está mentalizado esta diferença está mentalizado e acredito que não tem a ver só uma religião como a dentro do próprio cristianismo para não falar de cristianismo vamos falar do cristianismo existem vários grupos acredito eu que dentro do próprio cristianismo há diferenças internas que acabam separadas criando conflitos bem grandes onde não há necessidade porque você não vai mudar o poço você não vai mudar você pode tentar com você fazer entender que existe uma ideologia tão fria se você quer acreditar você é livre mas que existe outra fronteira que você não pode atacar não podemos atacar o poço aqui os irmãos já estão quando abriram nós não temos autoridade não é para menos dar um sinal é proibido você atacar a religião do outro ou insultar Deus e os outros não porque em consequência disso o que vai acontecer se você insulta Deus e o outro o outro vai parar vai parar vai atribuir e pode a vir ser pior e você não suportar então nós não queremos então servem para muito tempo agradecer também todos os participantes todos os vindo vindo dependendo em especial aos pastores as pastores baixam lá eles tiraram o seu rico tempo e vir presenciar este evento quer dizer tornar mais precioso mais estimado este evento porque sem a vossa presença sem a vossa colaboração seria difícil então nós estamos muito satisfeitos e também agradecer aos irmãos que tomaram esta iniciativa no caso principalmente ao chefe o Batman e o Molano o Batman e o Bai Yassim daquilo comercial eles que tomaram esta responsabilidade de contactar colaborar desde o inicio fizeram tanto esforço para que a caravana que dava chegasse até nós vimos que chegou o ponto de até já termos desistido deste programa deste evento porque por não haver espaço o espaço que nós estávamos à espera foi um espaço que acabou sendo para outro fim mas não foi possível nós já quer dizer que não vamos alterar para outra semana ou outro não sei o que mas eles concordam Alhamdulillah a ver o evento deles outros aquele que se entrega a Deus também dá aquele que se entrega a Deus também dá então agradecer aos irmãos que fizeram isso possível com a ajuda de Deus e sem esquecer também em particular a caravana de Dawa Alhamdulillah o Checa Abdur Rahman diz que é filho de casa da nossa província foi um colega nosso também quando nós estávamos estudando já inteiro Alhamdulillah ele veio de Mutaraj Mutaraj distrito viu de distrito mas nós estávamos muito contente e acredito que não só nós como muçulmanos até aqueles que são outros irmãos o Romano pastores ficam contentes ver o filho da casa acredito vejamos quantos minerais na terra está cheio de minerais então então nós vamos alhamdulillah podemos ver os companheiros também da caravana de Dawa um 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 grupo de pessoas um bom grupo que é aquele que não há em frente não entram em desavença e vimos a opinião que esse grupo apresenta é um grupo muito unido eles vieram sem problemas e esperamos esperamos que Inshallah se Deus quiser eles vão regressar sem problemas sem nenhuma perturbação e vão com a proteção de Deus digam a mim amém amém e tinha muitos outros pontos só que não podia finalizar que eu fosse abrir por causa do tema ser escasso acerca dos pontos que vieram aqui acerca do próprio ensinamento etc mas se não não tem como a lana está puxada para o seu saco está puxada para o seu saco mas não é nada disso estamos muito não sei qual é a resposta podemos fazer mais investimentos podemos criar mais investimentos outros mas está muito desacado na história não acho que com reforço não é acho que com muito reforço não tem problema essas experiências que nós temos que trocar na vela arranjada do ataque que está a receber o painel pronto eu preciso de casa tenho que assumir tudo não tem como escapar aquele que prova água de zambeza não tem como apesar de saia da água mineral mas não tem como esquecer água de zambeza também e mais algum ponto também apoio todos aqueles que vieram também alhamdulillah sem a vossa presença este evento não teria o seu brilho todos os irmãos estão aqui presentes sem a vossa presença este evento não teria o seu brilho agradecer também aqueles que colaboraram tanto humanitariamente tanto com a sua presença com o seu apoio humanitário ou etc etc então desacolá desacolá significa que Deus nos detrua da melhor forma e agradecer também todos os organizadores todos os organizadores um dos organizadores tem um hotel onde consideram a oportunidade dessa mesma delegação que foi o paraíso misterioso no caso do crente o senhor chamado Ismel Ismel também foi um colega que nós ele abriu as portas para receber esta mesma delegação pois nós sabemos nenhuma coisa passa quando uma delegação tem seus custos e suas despesas mas ele de braço aberto recebeu esta mesma delegação e também agradecer também aos responsáveis deste mesmo lote deste mesmo salão eles também quando ficaram a saber acerca deste mesmo salão eles disponibilizaram tudo entregados apesar de ter vários desocupados eles abriram os seus braços e abriram este mesmo salão para nós que alhamdulillah hoje estamos a ver o fruto que está surtido deste mesmo evento e sem esquecer também alhamdulillah a colaboração de outras pesquitas de outras igrejas não vou ler rápido eu não conheço os nomes de outras igrejas posso falar das pesquitas mas das igrejas muitas delas não conheço alhamdulillah muitas igrejas que receberam com todo o respeito o maior apreço muita estima os convites e cumpriram com este mesmo convite como eu já acabei de ensinar dos próprios pastores estamos muito satisfeitos estamos em aberto qualquer coisa pode contar com a nossa colaboração já roubamos muito tempo representado o vencedor e o vencer não, isto não é pra isso não, isso 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 não é pra isso nós fomos vencer não não existe não existe mas hoje venceram hoje venceram se vocês saem felizes e nós saímos felizes quem venceram? todos nós todos nós somos vencedores não há de derrotar só há vencedores triunfaram vamos conceder aqui uma entrevista a um dos participantes do debate que teve lugar no West Lodge na cidade de Tete sobre o tema a trindade na visão islâmica que esteve subdividido nos subtermas será que Jesus é Deus? e o outro subterma foi será que Espírito Santo é Deus? seu nome por favor e qual é a confissão religiosa? eu sou o pastor Geraldo Inácio Molimiano da Igreja Evangelica Assembleia de Deus membro da direção provincial do Encontro Fraternal e cooperador do CCM Conselho Cristão de Moçambique Até que ponto olha para este tipo de eventos para a promoção de tolerância paz e mútuo entendimento entre as religiões? Eu penso que esse tipo de encontros ou esse tipo de eventos é para trazer uma mútua compreensão naquilo que o povo as igrejas têm a separação das etnias ou a separação das pessoas ou daquelas leis religiosas Que avaliação faz sobre o painel que apresentou estes dois sub-temas que fiz menção? Na minha ótica a minha avaliação é positiva apesar de muita polêmica mas essa polêmica reitera na falta de entendimento o que são as religiões cristais e o que são as religiões muçulmanas mas no fim de tudo entende-se que é a busca da paz ou entendimento ou união entre irmãos E por fim que recomendações ou conselhos gostaria de deixar para os organizadores deste evento? É positivo a minha avaliação eu gostaria que mais vezes estes debates fossem feitos e em todas as organizações religiosas para melhor interação e entendimento Termina-se a entrevista que nós fizemos a um dos participantes deste debate que teve lugar aqui na cidade de Tete onde este participante fez aqui um balanço positivo naquilo que tem a ver com a realização do evento sob o ponto de vista da abordagem dos panelistas assim como também deixou algumas considerações finais bismillahirrahmanirrahim Qual é a sua confissão religiosa? O meu nome é Dioclésia Vanessa de Baixos Timbe A minha confissão religiosa é Igreja Pentecostal Resplandecente Estrela de Davi Até que ponto este tipo de eventos poderão contribuir para a promoção de um mútuo entendimento à promoção da paz e à tolerância na sociedade O meu ponto de vista é positivo a iniciativa que tiveram e acredito que contribuirá muito na nossa sociedade e acredito também que vamos crescer em unidade Que considerações finais em termos de conselhos ou recomendações gostaria de deixar para os organizadores deste evento? O meu conselho é que não parem nunca e que as portas sempre estejam abertas para este tipo de debate e que este debate ajudará muito tanto aos cristãos tanto aos muçulmanos então é sempre importante que ganhem mais força não parem nunca e as portas sempre estarão abertas em teto Obrigada Termina-se a entrevista que nós fizemos a uma das participantes do debate que esteve lugar na cidade de Tete A participante fez menção àquilo que é a sua avaliação sobre este debate ou digamos diálogo interreligioso e por fim deixou as suas considerações finais com imagens de Daouda Haddad e Mahmoud Omar para a caravana de Daouda e Mahmoud Omar e Mahmoud Omar e Mahmoud Omar e Mahmoud Omar